Boa noite, amigos que acompanham o Contabilidade TV, o seu canal Contábil no YouTube. Antes de tudo, eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal. Pra isso, só tá dando um clique nesse link onde eu estou passando o mouse. É muito fácil, é gratuito. Com apenas um clique, você tem acesso a várias questões comentadas, passo a passo, solucionadas, pra você estar estudando pro exame de suficiência, tá passando na prova e tá se dando bem na carreira de contador, contabilista. No caso de hoje, vamos estar resolvendo mais uma questão, que é a questão que fala sobre DFC, a demonstração do fluxo de caixa. Foi a questão 10, que caiu lá na primeira prova do ano de 2011. Então, vamos estar resolvendo ela aí juntos. Uma sociedade empresária apresentou no exercício de 2010 uma variação positiva no saldo de caixa e equivalentes de caixa no valor de R$18 mil. Sabendo-se que o caixa gerado pelas atividades operacionais foi de R$28 mil e o caixa consumido pelas atividades de investimento foi de R$25 mil, as atividades de financiamento, elas geraram ou consumiram caixa? E qual o valor? A gente tem que estar encontrando agora aí, né, entre as alternativas A e D, se ela gerou ou consumiu e qual é esse valor. Pra estar resolvendo essa questão, eu coloquei aqui no Excel o enunciado do lado esquerdo, né, o enunciado do lado esquerdo e do lado direito eu coloquei a solução e vou estar explicando aí como que se resolve ela. Todo fluxo de caixa é dividido em três grupos principais, que seria o primeiro grupo das atividades do fluxo de caixa operacional, atividades operacionais. O segundo grupo seria o fluxo de caixa das atividades de investimento. O terceiro grupo é o fluxo de caixa das atividades de financiamento, que é justamente o exercício de pergunta. E no final a gente vai ter a variação do fluxo de caixa, se é positiva ou negativa. Então, todo fluxo de caixa, a estrutura básica dele é essa, né, tem três grupos e temos aí que estar organizando ele certinho, separando, né, é o básico que tem que estar sabendo. O fluxo de caixa operacional, o próprio enunciado te diz que ele gerou 28 mil reais, né, as atividades operacionais aí geraram 28 mil reais. Então, a gente pegou apenas, copiou aqui do enunciado e colocou aqui, né, 28 mil reais. O fluxo de caixa das atividades de investimento, ele consumiu 25 mil reais. O enunciado te diz, então a gente apenas copiou também e colou. O fluxo de caixa das atividades de financiamento, a gente não sabe, é justamente o que eles estão perguntando pra gente. Então, eu coloquei uma interrogação. E a variação positiva no saldo do caixa, ele já te fala. Ele fala aqui no próprio exercício que a variação positiva é de 18 mil reais. Então, a gente apenas copiou também, né, a variação é de 18 mil reais. Sendo assim, a gente aqui tem todas as informações necessárias pra estar encontrando o fluxo de caixa das atividades de financiamento. Daqui pra frente é uma questão matemática, né. É uma questão matemática. Você sabe que 28 mil reais é operacional, menos 25 mil reais é das de investimento. Financiamento a gente não sabe, seria uma interrogação, nosso X. E o total, ele tem que dar 18 mil reais. Você vai ver que é uma equação de primeiro grau, né. Então, como que a gente resolve isso aqui? Aí é bem tranquilo, né. 28 mil reais menos 25 mil vai ser 3 mil. Mais 15 mil, né, 15 mil. Vamos chegar aí no valor de 18 mil. Ele tem que dar esse valor aqui, final, de 18 mil reais. Seria uma equaçãozinha de primeiro grau. Você pode estar resolvendo aí no seu papel aí, usando o fluxo de caixa de financiamento como um X, né. Você vai encontrar esse valor. Você pode estar fazendo o cálculo agora aí, né. Aqui na calculadora mesmo ele prova aqui, né. Esse valor mesmo, 28 mil reais do fluxo de caixa operacional, menos 25 mil reais do fluxo de caixa das atividades de investimento, né. Mais 15 mil reais, ele tem que dar 18 mil reais, que é a variação positiva. Pode ver que ele dá 18 mil reais, né. Assim como o próprio enunciado te fala, que a variação é positiva, 18 mil reais. Portanto aí, eles geraram, né, atividades de financiamento geraram caixa de 15 mil reais. Gabarito letra D de dado. É muito importante estar interpretando a questão, porque quando ele fala geraram, o fluxo de caixa, o valor entra positivo. E quando ele fala consumiram, o valor entra negativo. Então essas palavras-chave aí, você tem que estar interpretando pra poder estar resolvendo esse exercício aí com tranquilidade. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo. Qualquer dúvida, eu peço que vocês enviem para o contabilidadetv.com. Vou estar tendo aí o maior prazer em respondê-las. Também peço que vocês cliquem aqui neste link, onde estou passando o mouse, pra estar se inscrevendo no canal. Com apenas um clique, você tem acesso a várias questões comentadas. Material totalmente gratuito pra estar estudando por exame de suficiência, e estar se dando bem aí na carreira de contador, e bem aí na vida. Muito obrigado a quem assiste o vídeo, e até a próxima. Sucesso na carreira de contador. Um abraço, valeu!